Fala família, Orraboni é a família mais chata com o carro do Brasil, vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Orraboni, aquele padrão pra quem é chato, nojento e insuportável com o carro, no melhor de todos os sentidos. Talvez a câmera esteja meio... torta, porque meu braço tá meio torto ainda, não sei quem sabe, eu caio jogando futebol, quebrei o braço, coloquei nove parafusos, placa, machucou os ligamentos, enfim, deu um rolê todo, então eu tô sem alguns movimentos do braço que estão voltando aos poucos, eu tô muito feliz com isso. Hoje viemos aqui com o nosso menino, ó, se liga aí, pega, recebe meu padrão, no talento inclusive, né? O pretinho tá indo, estalando, e agora estamos indo, eu e Maria Luísa, pra São Paulo, né amor? São Paulo, São Paulo mesmo? São Paulo, estamos indo pra São Paulo, a gente tá indo hoje cedo, sete horas da manhã, e voltaremos hoje mesmo. A gente tá indo lá pra conhecer a maior importadora, talvez, ou uma das maiores importadoras do mercado de estética automotiva no Brasil. É uma marca muito, muito, muito forte e que tem trazido, ou trago, enfim, comunicação não é o que se fala, é o que se entende, mas uma das marcas que tem trazido mais inovação pro mercado de estética automotiva. Ferramentas e acessórios que facilitam a vida de quem é chato com o carro. A grande questão é que, vendo esse know-how que essa marca conquistou, a gente fez uma parada legal também, a gente lançou nossa linha de acessórios, que eu já até postei aqui no canal também, e a gente chamou eles pra poder ajudar a gente na distribuição desses produtos no Brasil e na importação de outros produtos. Então a gente tá indo lá também pra conhecer a estrutura, conhecer quem é de fato a estrutura física responsável pela importação e distribuição dos produtos da Chateau também, e a gente vai mostrar tudo em primeira mão pra vocês, fechou? Então acompanha, porque o dia hoje vai ser sinistro! Chegamos então na tal esperada viagem que a gente ia fazer pra mostrar uma coisa pra você simplesmente magnífica. Primeira coisa, você sabe o que eu defendo muito em todos os produtos que a gente usa, equipamento, marca que a gente faz parcerias, que é, primeira coisa, gente, não é olhar somente, somente as características do produto ou do equipamento, mas ver se essa empresa, ela tem condição, assistência técnica espalhada pelo Brasil, peça de reposição, produtos pra reposição, pra atender quem realmente usa o produto. Desde que seja uma máquina cara, que principalmente você precisa ter um suporte, uma assistência técnica rápida, peça de reposição, imagina só, você comprou uma máquina de 3 mil reais, ou de mil reais, ou de 500 que seja, você tem que mandar pro lugar, pra esperar aquele negócio todo, então é importante ver. Não, nesse meio tempo só, você já perdeu o serviço e tal. Já tá correndo, seus clientes tão querendo agendar serviço. Ou até um acessório pequenininho de 3 reais, não sei se tem, mas 3 reais, acabou esse acessório, estragou, e você precisa muito dele no dia a dia. Imagina se essa empresa não tem condição de repor rápido os lojistas. Pois é, os lojistas têm o estoque deles, agora pra repor esses lojistas, existe um outro estoque gigantesco por trás, que é o que a gente vai mostrar pra vocês agora. gente, estou com apenas 9 parafusos no meu braço. Isso, ele tá sem a tipoia, mas não deveria. Não deveria. Não deveria, além de estar sem a tipoia, você ainda tá... Movimentar, eu tô achando que eu tô zera. Gente, se liga nisso aqui, não, de verdade, levanta o celular pra mostrar a altura disso aqui. Olha lá o cara pegando! Olha ali, velho! Mano, esse negócio vai cair, velho! Para de olhar! Dá o olho gordo! Misericórdia, gente! Olha isso aí, velho! Que isso, mano! Só pra vocês entenderem, galera, o que rolava aqui? Aqui, o estoque era horizontal, não sei se é assim que fala. Ou seja, ele era em linha. É verticalizado. Não, verticalizado é assim. Horizontal. Linha do horizonte, é reto pra baixo. É isso, mano. Então, ele era horizontal, velho! Então, gente, eu tô dando aulas aqui pra Maria, ela filou, faltou algumas aulas na tua aula? Não, é porque o negócio a verticalizou depois. É isso, é isso. Antes, gente, era tudo horizontal, ou seja, era em linha. Então, esses toques eu vim aqui, pegava a caixa, fazia as paradas. Só que a empresa começou a crescer tanto, e não só crescer do logista, do revendedor, ter os produtos, mas a necessidade de ela ter reposição rápida, porque ela começou a investir muito em estoque e começou a ter que verticalizar esse estoque, ter que fazer o que vocês estão vendo aqui. Elas fizeram isso em um galpão, não sendo suficiente, teve que fazer em outro por conta do crescimento, e hoje já tem que fazer em outro galpão também, mano. É uma coisa absurda. E não caiu. Não caiu. O quarto é um toque, viu? É o dono da pilota ali, não é certo? E ó, quero mostrar pra vocês, deixa eu ver onde que tava. Tá aqui, ó. Não, tá aqui, ó. O destaque, ó. É do lado de cá. É desse lado aí? Eu acho que é aqui. Gente, tinha. Ah, eu via. Aqui, ó, vem cá pra vocês verem, ó. Acho que é ali, ó. Agora eu não sei onde mais, tá? Ah, lá, ó. Ah, lá, ó. Achei, achei. Osnomem lá, ó. Achei. Bota no dois, quer ver pra galera ver? Lá em cima tá dando pra ver? Eita, garçinhos. É só puxar. Vira, vira, vira. Qual que é? O snowmall ali em cima. Não, achei aqui pra trás. Era pra trás, pra trás. Pera aí, gente. Não, isso tá aqui, ó. Era pra trás, bem pra trás. Ah, lá, lá, ó. Não, dá pra ver o pedaço. Não vai mais. É porque tá no zoom. Pera aí, pera aí. A cara do corredor de lá fica melhor. Ó, vamos ver certinho. Se liga lá. Aquilo lá, galera, ó. Snowmall. Ah lá. Tá lá em cima, mano. Ou seja, aqui tem espaço pra rapar com inchada. Viu, Manfim? Você é louco. Ó, e esse celular tá dando pau. Ai, pronto. Agora o programa tá no celular. Ela não sabe, gente, mexer. Não, é porque eu tô tentando clicar direto no... No botão. E aí, galera, olha só. Temos absolutamente tudo. Eu quero ir mostrar um outro detalhe pra vocês que eu não vou lembrar como que chega lá. Eu quero chegar. Fica perdido. O que que é? Não, onde que é que você quer chegar? Vamos ver se a minha memória lembra. Os negócios estéticos. É aqui, não é? Aqui, ó. Você ficou perdida aqui. Tipo, é muito grande. Tá no lugar. Bom, isso aqui acabou um galpão. Agora é outro galpão, esse aqui, ó. Tanto que eles tiveram que fazer uma porta especial aqui que é o mês de galpão, né? Eu acho pra cá. Tá aqui, ó. Olha aqui, gente. Olhem isso daqui. Ó. As levinhas. Gelão de merino. Ó. As escovinhas. Lembra que eu tinha visto uma dessas, amor? Achei muito doido. Eu vi isso aqui uma vez há muito tempo atrás. Ficou, cara, seria muito doido usar isso aqui e tal. E eu já tenho. Olha que isso da hora. Isso aqui, galera, é siliconado. Eu vou levar pra casa pra você ver se você lava as costas. Eu vou lá. Deixa, depois eu comento aqui. Ó. Isso aqui, galera, inclusive, é uma escovinha muito legal porque ela é siliconada. Então, ela tem as cerdas dela siliconada. E ela tem uma espátula também que é pra você raspar pelo, né? Então... Tem, às vezes, um cantinho, né? É, cantinho, ingretinho. Isso é bem legal, viu? Foi bem da hora isso daqui. Vamos lá. Temos também. Ah, Cleibar. Gente, eu adoro Cleibar. Isso aqui é um taquinho de Cleibar, gente, ó. Eu gosto. Eu gosto. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Isso aqui, pra tirar poeira, deve ser sensacional. É dobrável. Dobrável. Não. Não consegue dobrar. Vai sem dó. Dá pra fazer um S. Olha isso. Você consegue ter acesso, velho, a cantinho. Tá ligado? Aquele cantinho do banco. Que você fica ali, aquela gretinha. Ronda, caixa de roda. Você consegue acessar muita coisa, né, velho? Mano, que doido. Nossa, isso aqui seria uma boa, tá? Pra tirar poeira de lugar alto também, olha. Olha isso aqui. Uma ponta é um, na outra ponta é outro. E ele é fininho, velho. Então entra em tudo que é cantinho, gretinha. Por que assim, galera? Por que vocês falam? Por que vocês estão mostrando isso? Gente, qual que é a maior dificuldade? Talvez vocês estão chegando na estética agora. Olha isso aqui, meu pariu. Eu acho que isso aqui o povo tá usando pra fazer pinchado de cabelo também, não tá? Sério mesmo. É isso, amor. Passa, tipo, passa o produtinho assim, ó. E as mulheres usam a escova assim. Com pretinho, né? Pra poder passar, tipo... Com pretinho. Pra deixar o rabo de cavalo, tipo, no lugarzinho. Entendi. Então a galera passa isso aqui pra deixar o rabo no lugar, galera. Isso aqui, galera. O que que rola, velho? É porque talvez vocês não estão ligados. Talvez você chegou no mercado de estética tem seis meses, um ano. Caramba, a gente tá quase chegando há dez anos nesse mercado. Então quando a gente chegou... Eu sou da época que você tinha que pegar um cotonete. Você tinha que pegar uma escova de dente de aparelho. Aquela que entra na gretinha do aparelho pra conseguir ter acesso aos lugares. Você tinha que improvisar uma ferramenta. A gente tinha que improvisar... Velho, sabe como é que a gente faz? O extensor de aspirador de pó? Pegava canudinho, amarrava ele com fita na beirada do bico do aspirador pra conseguir acessar áreas de difícil acesso. E aí, irmão, quando a gente vê que essas coisas hoje existem, que a gente não precisa improvisar mais, isso é muito da hora. Eu, gente, eu sou meio retardado com o carro. Então, assim, nem tudo que eu falo vocês têm que comprar. Porque eu sou um cara que eu não tenho limites pra isso, tá? Mas eu sou o cara que eu tenho vontade de sair comprando tudo, pra ter tudo da minha casa. Vocês sabem que, inclusive, eu tô montando uma garagem pra mim, velho. Só pra eu poder fazer meu hobby lá, como se fosse um estúdio usar o mesmo, mano. Porque eu acho muito louco. Eu quero ter tudo. Tem coisa aqui que nem eu sabia que tinha. Olha isso aqui. É tipo uma espátula com microfibra. Extremamente fina. Pra saída de ar-condicionado. Pra saída de ar-condicionado. E mais um pincelzinho na ponte. Isso. Você sabe exatamente quantos que tem aqui? Ah, deve ter... Nossa. Tentou, não. Tento. Tento. Bora. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Acho que isso é... Acho que isso é um negócio de pelotinho. Vamos lá, galera. Nós vamos desvendor. Nossa, não. Pera aí. Essa escovinha aqui é muito boa. A gente tem dela lá na loja. Ah, isso é de cinto, velho. Gente, isso aqui, ó. É pra você colocar. Você pega o cinto de segurança, coloca aqui no meio e esfrega. Não, eu vou te falar. Porque assim, ó. Primeiro que fazer interior já é um trabalho assim, ó. Chato. Tem gente que gosta, mas a maioria não gosta. Agora o cinto. O que você faz? Você borrifa o APC lá no cinto. Trava ele aqui, o cinto aqui dentro. E esfrega. E aí, ó. Acabou, Fih. Depois você vem passando a microfibra secando. Esse aqui, ó. Tipo, é o... Mano, esse aqui você não pode deixar de ter. Vocês estão... Não, vocês têm noção que assim, na moral, olha o tamanho do lugar que a gente tá. E nós estamos passando apenas... Num cantinho. E uma meiga prateleirinha, velho. Tipo, ligado por aí. Nós estamos mexendo aqui, velho. Não, nós estamos puxando aqui. É, esse aqui é pra pôr na parede. Que forte, velho. Super de pincéis. Que verdade é de pincel. Ah, e bota o... Nossa. Olha essa luva que bonita, velho. Deixa eu colocar a mão aqui. Essa aqui já são fios sintéticos, velho. Lá é sintética, ó. Lá são fios sintéticos, ó. Que bonita. Que bonita, velho. Bom, deixa eu ver aqui. Esse aqui também tem um formato estranho. Ah, esse aqui é escova. Ah, esse aqui é escova, ó. Inclusive, esses dias eu gravei, botei um vídeo no meu Instagram, limpando o banco de tecido da Mercedes, que tava assim, uma vergonha. É, inclusive a Maria não lembrava qual que era a marca da escova. A marca da escova. Aqui, ó. Uma marca tá aí. Esse aqui. Se eu não tiver... Ah, esse aqui, pra limpar as coisas... Ah, você tem que ficar esfregando na mão, né? Banco de tecido, banco de tecido, banco de tecido eu não gosto de limpar, não. Eu limpei só por obrigação mesmo, porque tava muito ruim, mas... Vamos aqui que agora tem mais um detalhe importante aqui que eu quero mostrar pra vocês também, né? Tem uma parte aqui, que é a parte que eu gostaria de trabalhar. Que é a parte onde você manipula, e eu acho que eu tenho que ligar no certo, você manipula as coisas. Então, às vezes chega uma coisinha, você precisa colocar, não sei lá, um adesivo, uma etiqueta e tal. Então, toda essa parte manipulável, você trabalha nele. Então, você tem acesso e contato direto com os produtos, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Desparafusadeira de grampo. Desparafusadeira de grampo. Eu não faço nem ideia do tipo de grampo que é desparafusado. É, pra caminhar, a parte de baixo, o chassi, pra soltar a parte das molas. Eles chamam de grampo, são grampos de mola. Aí você só pode desparafusar aquilo. Eu vou te falar de verdade, o que eu achei que era, tá? Eu achei que isso aqui era tipo, esses negócios pra poder montar esses porta-palet. Eu achei que era pra dar, deve ser que tá aí, tipo, tá embalada ali. Você vê como a SGT tem tudo. Literalmente tem tudo, até... Eu nunca vi, né, velho? Eu nem sabia que precisava existir um negócio desse. Dica pra vocês, tá? Principalmente quem gosta de usar boina de lã. Se vocês usarem essa boina, vocês vão pirar no que que essa boina faz. Inclusive, ela tem uma interface. Qual que é o grande rolê da boina de lã? O problema da boina de lã é a alta agressividade. Quanto mais alta agressividade, mais risco de estragar o carro, como também de gerar marcas e danos no carro. Ah, então por que que usa alta agressividade? Porque tem verniz que precisa. E essa boina, ela tem essa boininha roxa, essa lã roxa aqui, que é justamente pra poder identificar. E ela também tem essa interface. Isso faz reduzir o impacto da boina no processo de polimento, fazendo ela ter a eficiência de uma boina de lã, porém com menos agressividade. De maneira simplesmente sensacional. E é híbrida, né? Serve pra qualquer uma das etapas, só trocar o composto. Você consegue fazer, tipo, corte refino com essa boina, justamente por essa redução de agressividade que ela tem, por essa interface, trocando só o composto pro lidor, rotação da máquina e tirando a pressãozinha, claro, né? Bom, vamos lá, tem mais esse tênis. Ah, gente, eu sou doido com esse tênis, velho. Não, não, pra mim não dá. Eu, cara, eu fico doido com esse tênis, velho. É muita coisa que tem. Olha isso, olha esse kit de escova aqui, velho. Tá ligado aquelas escovinhas de vaso? Pois é, quando eu comecei na estética, a caixa de roda eu tinha que lavar com ela. Hoje, minha irmã, você tem aqui, ó... Contando os podres. Não, é, literalmente eram os podres, né? Porque às vezes eu pegava a escova do vaso lá de casa, brincando, mentira, você não fazia, não. Será? Não, não fazia, não. Olha só, então aqui você coloca tudo, é um kit que você coloca na parafusadeira. Fazer banco. Ó, se liga só. E a piquitita, né? A piquititinha, meu Deus. Ah, tem dela branca também, né? É a agressividade, né? A agressividade. Essa daqui a seda é mais macia, tá vendo? Macia, que é macia. É isso aí. Meu Deus, isso é uma confeitura. Olha o prático de tudo. Olha isso. Eu queria uma garagem dessa, assim, né? Com tudo isso. Um milho de óleo, alto e agressável. Ah, isso é pra poder colocar óleo no motor, né? Aham. Sério? Olha, que doido. Não pode ajustar o tamanho desse do óleo. Rodinho. Tem dois tipos de rodinho aqui. Esse aqui com a pontinha mais pra fora. Esse aqui sem a pontinha. Ah, Igor, por que que esse aqui é diferente desse? Qual que é a diferença dos dois? Agora eu vou falar, não como um técnico, mas como um usuário, porque eu uso no meu carro na hora de lavar. Ah, mas esse aqui não arranha o carro. Claro, porque você é drogado e é viciado. Eu sou viciado em produtos, eu tenho que ir pro chatos anônimos, né? O CA, o CA, chatos anônimos. Chatos com S. Chatos o quê? Chatos com S. O que que rola, galera? No meu caso, que eu uso no carro. Essa aqui, que é a quadradinha, tem a, por exemplo, debaixo do retrovisor, tem alguns lugares que o acesso fica mais difícil, tá? Isso aqui eu não tô falando tecnicamente, porque eu nunca parei pra estudar sobre o rodinho desse aqui. Até no vidro. Mas esse daqui, é, esse daqui, por ele ter essa pontinha aqui, ó, você consegue ter acesso a algumas gretinhas que esse aqui não vai permitir ter. Qual que é melhor, qual que é pior? Não tem. Esse aqui, por ser maior, você consegue fazer áreas maiores. Esse aqui, você consegue fazer alguns detalhes do carro, onde esse aqui não vai chegar. Então é legal ter os dois. Igor, mas o rodinho, ele não vai riscar a pintura do carro? Claro que vai, se você deixar o carro com sujeira. Ele é um rodinho de silicone, então dentro de uma coisa que a gente chama de escala moss, que é a escala de resistência dos materiais, o silicone desse rodo não tem poder pra poder riscar o verniz de um carro. A não ser que lá tenha um cisco de areia, de qualquer outra coisa. Porque aí sim, esse risco, esse cisco, vai riscar a pintura. Mas isso não é por conta do rodo. Se tivesse risco, você passa uma microfibra, vai riscar o carro. Então o rodinho em si não risca a pintura do carro. Só se você der mole lá e deixar uma sujeirinha lá, tá? Vou organizar aqui, a mulher vai ficar bolada com a minha casa de bravona que ela tem. Toma, toma. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês uma área que virou uma meta de vida pra mim. É uma área, porque eu vou mostrar mais coisas pra vocês, mostrar uma visão aérea daqui, sinistra. Mas é uma área que eu coloquei como meta de vida. Eu vou ter uma sala dessa na minha casa, se liga só. Aqui, galera, a galera decidiu peidar e ficar aqui pra ver quem sai primeiro. Mentira, mentira. Gente, imagina só se não é o sonho se você entrar, se não tem um quarto. Imagina se é com um quarto desse jeito aqui. Pra que cama? Tem politriz. Tem tudo, tudo. Olha isso aqui. E aqui está nosso recém-nascido, né? Olha só. A linha da Chateau. Olha que da hora. Isso aqui, galera, ó. Tive que abortar a missão de montar o estúdio lá na minha casa. Mas olha só esse suporte pra fazer tratamento em roda. Ele gira aqui e gira lá embaixo. Então você consegue tratar a roda, velho, toda no lugar. Sem ela ter que ficar em contato com o chão, nem nada. Você consegue mover ela, girar ela com mais tranquilidade. Muito louco, mano. Caramba, velho. Olha o tanto de coisa, gente. Olha o tanto de coisa, velho. Olha essa lanterninha. Que loucura isso aqui, cara. Meu Deus, é muita. Tipo, muita, muita coisa mesmo. Esse aqui dizia na escova. Olha essa aqui, que da hora. Meu Deus. Caramba, que doideira. Olha, esse aqui eu nunca vi, não. É um suporte com um negócio de pôr cabo. Olha que loucura. Que doideira, velho. Meu Deus do céu, velho. Acho que eu vou vender meu carro pra poder comprar esse aqui pro meu carro. Vamos ver uma sala dessa aqui pro carro. Olha esse balde, que loucura, velho. Olha que legal. Tem uns negócios ali, tem rodinha. Ah, louco. Que parada sinistra. Olha esse carrinho, velho. Olha isso. Nossa, cara. Olha esse carrinho aqui, gente. Muito louco, velho. Aqui tem as repartições. Você vai colocar pincel ou produto, né? Pra não misturar. Então você consegue tirar e colocar as divisórias aqui. Mão esquerda. Não domina, não. Olha isso, cara. É muita, muita coisa. Vocês não estão ligados. Acho que não tá tudo aqui ainda. Não tá. Não tá tudo aqui, né? Não, velho. Afinal, só o trabalho dos produtos de estética. Caramba, velho. Que loucura. É muita coisa. Meu Deus do céu. Uma parte dos produtos tá aqui, ó. Ah, como eu queria. Eu ia chegar numa sala assim, daí tem tudo aqui. Caramba. Você já fez um quarto. Você botar só as coisas lá em casa. Só faltam as máquinas. Só faltam as máquinas. É. Olha o carrinho, velho. Esse aqui é bom você ter em casa. Porque, tipo assim, se brigar, você pode dormir no carrinho. Nossa, é mesmo. É uma boa opção. Já que você gosta tanto do carro, né? Você dorme na garagem. É, eu vou precisar usar aí todo dia, então. Que isso, cara. Agora vamos lá que tem mais coisa aqui, gente. Aqui está o tesouro de uma indústria que vende produtos e equipamentos. Galera, aqui estão os acessórios. Muita gente fica sem máquinas. Na verdade, o cara fica com a máquina, mas não pode usá-la. Porque não tem peça de reposição. Ou porque talvez também não tenha assistência técnica. Mas vamos lá, então, nas peças de reposições. Olha isso daqui. Eu estava conversando com o pessoal aqui. E tem peça aqui, gente. Tem peça aqui. Ó, fio de máquina, velho. Fio de máquina. Mas não tem só esses, né? Tem um tanto aqui. É os que é para pegar mais rápido. Tem equipamentos aqui. Tem equipamentos aqui que praticamente não vai usar nunca. Mas precisa ter para reposição. E é nessa hora que começa essa diferenciação. Hoje, no Brasil... Por exemplo, lá na Barão, os meninos conseguiram ligar no carregador errado a bateria da nano híbrida. Da SGT. Eu tenho certeza que vai ter outra. Vai ter outra. É, mas isso eu vou botar na conta deles. Ela gosta de queimar os meninos, né, Tadinha? Eu não gosto de queimar os meninos. Eles deram molho, ué. O que eu posso fazer? Meu Deus. Você está com dó deles? Estou, pô. Eu não estou com dó, não. Porque acontece, cara. Não, e eles também estragaram a mangueira da máquina de vapor. Agora fala algumas coisas boas que ele faz aí. Os meninos são excelentes, gente. Os meninos... Nossa equipe é sensacional. Não tenho o que dizer. Não, eu amo todos eles. Mas que às vezes eles são cupim. Eles são cupim, sim. Você sabe disso. É verdade. Gente, eu estava conversando e assim, disse que tem coisa aqui que eles, tipo, nem nunca vão usar, mas precisa ter. E isso é o grande diferencial, né? Você vai pegar grandes empresas, grandes indústrias no Brasil. Um dos pontos que faz ela ser grande e continuar vendendo... Porque assim, vender o produto uma vez é fácil. Vender a segunda vez é que é difícil. Porque a segunda vez você já conhece tudo da marca. Você conhece se tem reposição, se não tem. Então aqui, velho, basicamente, eles conseguem ter uma reposição muito rápida de tudo. Todas as peças, as mínimas peças, né? Pô, sabe o que já aconteceu com a gente? Lá no Planalto, foi... Tem um ano e meio. Gente, a gente consumiu quatro parafusadeiras. Tipo, sempre elas estragaram no mesmo lugar. Acho que era bateria ou carregador. Eu sempre comprava outra porque não acha a bendita da bateria para comprar. Não acha outra bateria. Ah, é mesmo? Que era aquela minha lá? Não acha o carregador. Exatamente. Não me lembra a marca dela? Só é... Hammer. Hammer, eu acho. Não sei. Não, mas eu já comprei dela. Eu já comprei da Bosch para fazer a experiência. E não acha? Não acha. Tipo, daí o que eu faço? Vou e compro outra. Só que agora foi a última também. A próxima, se estragar, eu vou descontar dos milímetros. Fica em um ano, né, gente? Mas é isso que eu falei, galera. Porque essa parafusadeira, a gente já comprou várias delas. Eu comprei uma, inclusive, para mim. Eu comprei uma e ela já veio com uma bateria sem funcionar. Essa é a clássica ideia de querer fazer economia à base da porcaria. Não, mas você deveria ter ido lá. Não, mas você deveria ter ido lá. Porque pode vir com o BO. Ou, na moral. Vim com o BO, pode vir. Não, mas é assim. Pode vir com o BO, mas não tem para ser as peixes, não, galera. Na moral. De verdade. Pô, tem que ir lá na loja para fazer a troca. Ah, deixa eu passar pelo outro lado aqui agora. Ah, mas dessa aqui só. Dependendo do que for, eu não vou, não. Olha lá. Capa de carcaça de... De parafusadeira, mano. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Olha só. Não sei. Que máquina será que é essa? Vamos tentar descobrir. Caramba, velho. Tem coisa demais, Thayana. Essa aí, primeiro. Não, só a gente coloca... Desorganizando o estoque do cara todo aqui, velho. Meu Jesus. Não, e uma observação, tá, gente? Peça de reposição é mais caro do que a... Tipo, se você for comprar a máquina toda desmontada... Eles estavam explicando isso para a gente. Sai mais caro do que você comprar a máquina pronta. Por isso que as indústrias também não fazem... Não fazem estoque de peças. Importadores e tudo, dificilmente você vai ver fazendo um estoque desse aqui. Ela estava falando que a gente podia comprar a máquina, desmontar ela e usar as peças, mas não pode. É sinistro, mano. Então é isso. Bom... Mano, que doido que é isso? Isso acho que é da... Deixa eu ver. Deixa eu ver. É daquele... Como é que fala? Tornador? Tornador. É. É. Vai que rolar no entanto. Caramba, é isso, velho. É muita coisa que tem, né, galera? Bom, e hoje, gente, eles, inclusive, estavam comemorando aqui porque já se espalharam setecentas... Mais de setecentas. Mais de setecentas assistências técnicas da SGT no Brasil. Isso é um dos motivos, inclusive, eu vim para conhecer a indústria, conhecer a estrutura. Afinal de contas, eles vão distribuir produtos nossos, com a nossa marca, com a nossa história. Então a gente precisa conhecer e a ideia é compartilhar um pouco do que a gente está vendo aqui com vocês. As coisas que a gente está curtindo, que a gente está achando legal e tal. E eu olhei muito isso, velho, porque a gente pensa, de repente, depois vocês colocam uns produtos que precisam de manutenção, às vezes, né? Igual máquina, essas coisas. E é muito ruim quando você tem, às vezes, uma empresa que ela tem peça de reposição, mas não tem assistência técnica, velho. Então, tipo, o que adianta? Tem peça de reposição. E você tem que mandar para o lugar para fazer a reposição da peça. O cara que trabalha igual eu comecei com uma máquina, se eu ficasse uma semana sem máquina, é uma semana sem pau na mesa, tá ligado? Sem colocar uma comida na mesa de casa. Então, tipo, isso é tenso. Então, essa questão de ter os pontos de assistência técnica é muito importante. Que, inclusive, eles têm aqui dentro um setor que fica por conta o dia inteiro de fazer captação de novas assistências técnicas. É uma coisa, tipo, surreal, tá ligado? Tipo, absurdo, absurdo, absurdo. Então, a gente está prezando muito por isso, sabe, galera? Não só empresa que, pô, tem um nome muito... Além do nome, além do know-how, a gente está prezando muito também trazer empresas que conseguem atender o consumidor final. Eu falo isso por ser consumidor final, né? Eu sou robista de consumo de produto. Eu compro muita coisa para o meu carro. Eu sou profissional, comecei nesse mercado há muito tempo atrás e eu venho acompanhando todas as dores desse mercado, os crescimentos, as dificuldades. E é muito, muito, muito ruim, velho. Quando você tem uma máquina, um equipamento que você não tem assistência técnica, você não tem peça de reposição. Eu já perdi equipamento, já perdi máquina. Assim, por não ter assistência técnica, por não ter suporte. Alguma informação especial que deveria ser dita? Não, eu estou pensando aqui, tipo assim, mano, o cara tem que entender... Inclusive, tem um setor aqui que os caras que conhecem as máquinas, tipo assim, montada e desmontada de cabo a rabo e dá... Tipo assim, você dá um barulho na máquina, eles já sabem como que troca a peça, que peça que é. É muita peça, se liga nisso aqui, isso aqui é o que acabou de chegar, eles estão conferindo, tipo, conferindo, isso aqui é peça de reposição. Então, tipo, eles estão conferindo tudo para poder manter. Gente, isso aqui é coisa que assim, ó, aí ó, tudo é peça, tá vendo? Meu Deus, olha que peça bonita, velho, olha. Bonitinho, né? Elas vão conferindo e para dar entrada no estoque. Isso aqui, gente, é tudo peça que, né, tudo bem, pode até ser vendida por assistência técnica, às vezes, se for uma máquina que saiu, acabou o tempo de garantia, aí o cliente precisa trocar, aí a assistência técnica tem que comprar, enfim. Isso aqui, gente, é dinheiro que fica, não vou falar parado, né, velho, mas de certa forma é parado, porque não se faz dinheiro com isso aqui. Isso aqui, na verdade, é para poder ter a fidelização do cliente. É, porque se não tem isso, o cara não compra mais a máquina porque estragou, né, velho? Porque tem muita gente que é mais inteligente do que eu e não vai comprar quatro máquinas até descobrir que ela não tem assistência técnica. Não, ó, vou falar com vocês, se não puder sair isso no vídeo, depois a gente corta. Tem três milhões de reais parado aqui em peça, gente. Olha isso, vocês veem o nível para poder dar suporte para o cliente. Na moral, é sinistro. Se tem três milhões aqui parado em peça, imagina, irmão. O que que não tem naqueles galpões grotescamente gigante aqui, fi? Então vamos lá agora, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Bom, viemos almoçar antes de gravar um vídeo, mega produção sinistramente top. E quero mostrar para vocês o pratinho da Maria aí, ó. Esse aqui é o meu prato. Pessoas normais, pratos normais. Detalhe importante, tá? Eu acho que é um padrão, porque os homens... Comem pouco. Comem pouco. Ó, as mulheres... Não, sim, diga, eu vou com cinco meses. As mulheres... Meu Deus do céu. É. Vou meter a Masha aqui, que está com a cara boa. Diz ela que vai avisar que eu ajudo ela a comer. Vocês vão ver no final se ela não vai estar pedindo um bife meu aqui. Então chegamos aqui. O que eu quero mostrar não é essa menina brincando com a cadeira dos outros, porque ela não tem coragem de comprar uma para a loja, né? Aí, mentira. Ela está aqui estragando a dos outros, né? Não estou estragando, ó. Estou dizendo que a cadeira foi feita para fazer. Ah, gente. Galera, é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que vai aumentar muito, muito, muito a vida útil da máquina de vocês, vai evitar de ficar dando manutenção demais e vai, inclusive, contribuir até para o trabalho de vocês, porque vocês vão conseguir melhorar o desempenho, vocês vão conseguir extrair a melhor performance da máquina de vocês. Eu não sei se vocês já viram, né? Aqui a gente vai revelar um segredo aqui, mas em partes, porque eu vou fazer um outro vídeo mais completo, porque esse vídeo aqui, a gente precisa aprofundar em alguns conhecimentos técnicos que vocês vão gostar muito, vai evoluir muito o conhecimento de vocês nessa área e a gente vai precisar detalhar mais as informações, então aqui eu vou dar um overview aqui assim, tá ligado? Tipo uma visão zona geral disso aqui. O que que rola? É muito comum na hora de você usar uma máquina, você não comprar o bico certo e isso faz você não conseguir extrair o melhor da máquina. Tem máquina que pode até não funcionar. Por exemplo, aqui a gente tem três tipos de bico, tá? Então aqui a gente tem um bico, que é um bico, vamos lá, um bico mais simples, uma máquina robista. A gente tem um bico que é para uma máquina mais profissional, enfim. E normalmente esses bicos, eles devem ser avaliados para colocar na sua máquina de acordo com a vazão e pressão. São duas coisas que uma máquina tem, vazão e pressão. Se você escolhe o bico errado, talvez ele nem vai funcionar, a máquina fica meio que travando ali, sabe? Ela fica cuspindo água, mas não continua, aquele negocinho estranho. Se você usar o bico certo, você vai conseguir extrair a melhor performance da máquina. A grande questão é como que eu escolho o bico certo que minha máquina tem que ter? Qual que é o gigler ideal para minha máquina? Que é essa informaçãozinha aqui, ó. 0,25, vamos tirar da luz aqui, ó. Então aqui ó, 0,25, que é o 0,94. 0,40, que é o 1,21. 0,55, que é o 1,39, que são as características de cada um desses bicos aqui. E aí, galera, existe uma tabela que a gente vai olhar qual a pressão que a minha máquina tem, a gente vai olhar nesse ponto da tabela e aqui a gente vai olhar qual que é a vazão que a minha máquina tem. Então, suponhamos que a minha máquina, ela tem 110 de pressão. A pressão é 110 e a vazão dela, qual que é? A vazão dela é 7,1. Pega na 8 aqui, ó, a 8,2, que é da caixa da HD 55. 5,85 é essa aqui, ó. Vai dar 8,2. Ou seja, o bico ideal para eu usar é esse bico 1,21 ou o 0,40, que vai ser esse bico aqui. Agora, se minha máquina, Igor, ela tiver uma pressão de 80, a pressão dela for de 80 bar, e aí ela tiver uma vazão de 4,0, ou seja, a gente vai ter que usar, a máquina tem pressão de 80, vazão de 4,0, a gente tem que usar, então, uma 0,94 ou 0,25. Vamos ver qual que é aqui? Essa daqui, ó. Olha lá. 0,25 ou a 0,94. E o que acontece nesse mercado? As pessoas normalmente padronizam. Elas pegam um bico, e normalmente esse bico intermediário vai dar quase em todas as máquinas, mas o cara pega esse bico para usar em uma máquina que deveria estar usando nessa característica, ou esse bico para usar em uma máquina dessa característica. E o que vai acontecer se você fizer isso? Essa máquina talvez possa até funcionar, ela vai te entregar o resultado, mas ela vai estragar muito mais rápido. Isso, galera, o mercado de estética automotiva, ele está evoluindo muito, não é mesmo, amor? É isso mesmo. E essas informações, elas estão chegando, e a gente vai buscando para conseguir não só oferecer um trabalho legal, mas para poder também preservar os equipamentos que a gente usa. Então, essa aula, eu vou dar uma aula completa para vocês, detalhada, principalmente para quem é aluno. Ela vai detalhadaça para aluno, porque lá a gente está acostumado a fazer aulas mais longas, e a gente vai fazer uma também aqui no YouTube, um pouco mais objetiva, ensinando vocês, quem é aluno aí vai aprender a fazer essa conversão de pressão para bar, analisar o que é esse 2.6, analisar o que é esse bico aqui, o 0.94, enfim. Vocês vão aprender a descobrir qual que é a máquina de vocês, como que eu descubro a pressão, como que eu transformo a pressão em bar, o que significa o 3.4, 4.5, enfim, absolutamente tudo. E aqui está uma outra coisa que eu queria mostrar muito. Vocês estão acostumados a ver esses biquinhos aqui, vocês já viram esses bicos? Só que agora esses aqui são específicos também, de acordo com a pressão de cada máquina. Então, você vai comprar, aqui, a informação está daqui, 0.94. Esse aqui, na verdade, é... O bico mais usado que é o 0.40, esse aqui, por exemplo, lá na loja, a maioria das nossas máquinas são esse aqui. Lá para casa, você usaria esse aqui, ó, 0.25. Isso mesmo. Nas lojas, seria esse aqui, ó. Exatamente. Agora tem esse mesmo bico. E só para se lembrar, galera, que essa diferença dos biquinhos aqui, basicamente é para quê? Porque cada um tem um tipo de leque, a água sai de um jeito diferente. Então, ele tem um engate rápido, você tem que vir ficar fazendo a troca. Então, troca um bico, põe o outro, para sair um jato mais curto, um leque mais aberto. Acaba que, por esse trabalho de ter que ficar trocando de bico, e por ser um negócio assim pequenininho e some demais, as pessoas normalmente usam só um ou dois tipos de leque. Para não ter que ficar fazendo essa troca, porque acaba sumindo por ser pequenininho. Aí, o que chegou agora? Se liga aqui. Seis em um. Ele é um bico seis em um. Ou seja, você vai conseguir ter tudo em um bico só. Olha aqui, ó. Aqui tem a característica dele. Gente, você quer igual? Tem um nominho dele aqui, ó. O número aqui, ó. Tá vendo, ó? Quarenta graus, vinte e cinco graus, quinze graus. E aí, ele tem o bico dele, ó, ó. Se liga lá dentro, ó. Tá vendo, ó, ó? Então, cada um desses aqui, você vai encaixar na sua máquina lá. Encaixou na ponta da sua máquina, basta girar, que cada uma dessas pontinhas aqui vai fazer o leque sair de um jeito. Tipo o pano, esse tanto de bico aqui. Isso aqui traz uma praticidade muito grande. E segue a mesma linha. Ele tem aqui, ó, as características certas, ó. Tá vendo? Ele também, a gente vai fazer a análise, pra ele ter o bico certo pra cada tipo de máquina. Então, você tá vendo que são três tipos de bico desse daqui, ó. Cada um pra uma característica. Esse aqui pra zero quarenta, esse pra zero vinte e cinco, e esse pra zero cinco. E aí, tem também pra quem, ah, não gostei desse aqui. A opção é você levar esse bico pequenininho, que na realidade, ó, aqui são cinco bicos, aqui são cinco modelos diferentes. Os cinco modelos diferentes. Aqui, já tem os que a gente mais usa no dia a dia. Que é esse de vinte e cinco graus, e esse de quinze graus. São os que mais usa. Sacou? Então, se você não quiser esse daqui, você pode... Uma vantagem que eu pensei aqui agora, nesse aqui, ó, é que você comprou um, por exemplo, lá na loja do Planalto, a gente tem duas lavadoras de alta pressão dentro do box. Então, aqui tem dois biquinhos desse. Eu consigo botar nas duas. Aqui também dois, sacou? Então, o que você achar melhor, o que você se adaptar melhor. A grande questão é que agora você consegue colocar o bico certo na máquina, pra não forçar a máquina. Porque se você bota... Se a máquina tem uma pressão muito grande, você bota um bico que não aguenta essa pressão, a sua máquina vai estragar uma hora ou outra. E ninguém gosta de estragar a máquina, né, gente? Ninguém. E eu não gosto. Ninguém. Eu acho que... O viado do Planalto deu pau esses dias. Ah, mas a moral, falei quantos anos é que a máquina tem? Não, mas deu pau provavelmente por alguma coisa errada. Provavelmente. Algo de errado não tava certo. Algo de errado não tava certo, mas levou mais atenção. Agora eu quero mostrar isso aqui pra vocês, galera. Você liga só nesses extensores aqui. O que que isso aqui faz, galera, basicamente? Esse aqui eu achei, inclusive, sensacional. Isso aqui, galera, é um extensor. Você coloca a sua máquina aqui, ele tem um adaptador aqui que ele vai virar engate rápido também. E aqui na ponta, você põe o bico da máquina, tá? Que também tem um engate rápido ali, ó. É ele aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Você vai enroscar ele aqui e ele vai... E pra que que eu vou usar esse extensor? Quem tem elevador pantográfico sabe que o elevador é seguro, ele tem uma trava de segurança, mas no espaço ao rabone a gente não deixa os meninos entrarem debaixo do elevador. Então, pra fazer o meio do chassi do carro, isso aqui é uma mão na roda, ó. Isso aqui você vai pegar aqui, ó, e chega no meio do chassi do carro. Ah, mas o carro é grande. Você pode conectar os extensores. Se liga só. Você vai fazer a conexão deles ali, ó. Tem um zingatezinho. E você vai conseguindo estender ele do tamanho que você quiser pra conseguir chegar em qualquer lugar. Isso é muito bom porque no meio do carro ali, às vezes, é um lugar que você não vai conseguir ter o acesso. Você pode usar o produto com uma agressividade química maior no chassi e usar a pressão da máquina mais próximo da área que vai ser limpa lá, ó. Suponhamos que minha mão não alcança ali. Então, uma coisa é eu jogar a máquina daqui porque minha mão não alcança lá. Outra coisa é eu ter esse extensor e a pressão tá lá, ó. A gente consegue fazer uma limpeza muito mais eficiente. Agora é o seguinte, galera. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Agora é o seguinte. Eu vou fazer um vídeo completando sobre essa questão dos bicos da máquina. Essa é uma informação que sempre foi guardada debaixo de sete chaves, né, e tal. Enfim. Ninguém tinha muito conhecimento, né, sobre isso. A gente tinha muito conhecimento disso também, né. O mercado tem muita informação que tá chegando agora. Eu já falei isso há uns três anos atrás, né, quando começou a crescer. Eu sempre falo, ah, eu falei isso há três anos atrás. Porque há três anos atrás, dois, três anos atrás, a estética automotiva cresceu muito por conta da pandemia. Então, a gente começou a gerar muita informação de coisas que a gente acreditava que aconteceriam. E uma das coisas que eu falo é, a gente vai rir, daqui cinco anos a gente vai rir do que a gente faz hoje. Porque as informações vão chegar, vai chegar produto, vai chegar equipamento. E, automaticamente, a gente vai evoluir. Apesar que algumas pessoas não evoluem, né. A gente vê quantas pessoas que são boas, mas ficam paradas no tempo e nunca evoluem. Então, essas informações estão chegando pra somar, pra ajudar. E vai ser muito da hora. Esse outro vídeo completo falando sobre os bicos. Mano, vocês vão pirar. A gente vai fazer muito com coisa prática. A gente vai levar alguns bicos lá pra Belo Horizonte também, que é a nossa sede. A gente vai fazer uns vídeos com produção cinematográfica. Um vídeo completasso pra aluno, bem técnico, bem detalhado. Mesmo um aluno que não começou ainda, não tem tanta informação técnica. Até o aluno já tá mais avançado, vai conseguir entender. E a gente vai tentar fazer um resumo aqui pro YouTube, que é uma plataforma de vídeos um pouco mais rápidos do que as nossas aulas pra aluno lá dentro da Emissão do Rabão. Fechou? Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Não vou finalizar o vídeo agora, porque talvez tenha alguma outra coisinha pra mostrar aí. Vou finalizar ele lá em BH quando a gente chegar. Gente, então estamos aqui pra finalizar esse vídeo, dessa viagem incrível que a gente fez. Pra conhecer esses distribuidores, a SGT, toda a estrutura dela. Não só a linha de produto dela também, mas a estrutura física, a estrutura de equipe, né? Que é o RH deles. Pra conseguir, inclusive, fazer essa distribuição dos nossos produtos pelo Brasil, galera. Eu não finalizei esse vídeo no aeroporto, como eu tinha combinado, porque a bateria de nosso celular simplesmente acabou. Inclusive, farei aqui uma crítica construtiva ou destrutiva interna, como quiser, aberta. Toda vez que a Apple vai lançar um telefone novo, o telefone anterior, no caso ela tá lançando o 15, o anterior, que é o 14, começa a bateria acabar, o celular começa a travar, o celular começa a esquentar. Mano, eu não sei se é coincidência ou não, mas a bateria do meu celular eu carrego de madrugada, então eu pego de manhã, e vai até de noite, Fih, pra eu carregar de novo. Agora que vai lançar o 15, Fih, dá, sei lá, duas horas da tarde, três horas da tarde, eu já tenho que carregar de novo. Fih, eu fico bolado com isso, velho. Não sei, mas eu acredito que tem um dedo de maldade aí nesse negócio, fechou? Bom, então é isso. Deu pra conhecer a estrutura, deu pra conhecer tudo. Cheguei no aeroporto, não tinha nenhum carro perto do meu, graças a Deus, lá, porque, velho, o trem que segue quem é chato com o carro é o seguinte, você para o carro longe. A mão não tá esticando toda ainda não, gente, ó, o máximo que estica é esse aqui, ó. Por causa da cirurgia que eu fiz. Você para o carro longe, aí vem o indivíduo e para do lado do seu. Cheio de vaga em volta, mas ele para do lado do seu. Dessa vez eu consegui me livrar disso. Fechou? Bom, então é isso aí, galera. Se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Ramona e, claro, o mundo deschace com o carro. E eu tô te esperando lá no Instagram, que ela é dica em tempo real. São os bastidores do canal. Tamo junto e fui!